E para um último pedido de esclarecimento nesta ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Sr. Ministro, fez-nos aqui, na sua intervenção inicial, um quadro positivo relativamente às políticas que o Governo está a adotar em matéria de infraestruturas, transportes e comunicações e em relação também ao panorama que se prevê vir a acontecer em 2018 sobre a evolução do investimento público. Nomeadamente, falou que se prevê um crescimento de cerca de 40% em valores agregados no investimento público, em todas as áreas onde o investimento público é chamado a intervir, nomeadamente não apenas naquelas que dizem diretamente respeito ao Estado social, portanto à saúde, educação, segurança social, etc., mas também em relação às infraestruturas de transportes e comunicações. E é de facto nas infraestruturas de transportes e comunicações onde se reclama um investimento mais pesado por parte do Estado e é onde as perplexidades sobre a execução desse programa de investimentos em transportes e comunicações, nomeadamente o programa Ferrovia 2020, é nomeadamente aí que as perplexidades surgem de forma mais evidente. O Sr. Ministro, com certeza que leu um artigo que veio na comunicação social no início desta semana sobre a diferença gritante, evidente, entre aquilo que era suposto estar neste momento em obra no programa Ferrovia 2020 e o que está efetivamente em obra. Estamos a falar de um desvio de cerca de 85% em relação àquilo que estabelece o programa inicial de Ferrovia 2020 e aquilo que está efetivamente em obra no terreno concreto. Eu poderia lhe dizer, Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, tenho aqui à minha frente o cronograma de execução do programa Ferrovia 2020 e efetivamente o número de troços de Ferrovia deviam estar em obra, são cerca de 12 aqueles que estavam previstos no programa Ferrovia 2020 e desses 12, apenas 2 estão efetivamente em obra à data do primeiro trimestre de 2018. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Ministro, é porque é que o Governo não percebeu que quando a Infraestruturas de Portugal lhe apresenta e apresenta também aqui esta Assembleia em fevereiro de 2016 um programa Ferrovia 2020 com aquela calendarização, estamos a falar de algo que aconteceu no âmbito da gestão e da responsabilidade deste Governo, porque é que o Governo, naquela altura, não disse logo que havia uma série de armadilhas que estavam montadas em cima de muitos daqueles projetos de investimentos e que tornavam praticamente impossível a sua plena execução. Porque, Sr. Ministro, eu lembro-me bem da discussão que houve no âmbito da preparação do Orçamento de 2017 aqui nesta Assembleia e de eu-lhe ter chamado a atenção para o facto de o conceito de transporte de investimento público que estava inerente ao programa Ferrovia 2020, que resultava, por sua vez, do Petit 3+, era um conceito profundamente errado, profundamente desequilibrado entre o transporte de mercadorias e o transporte de passageiros. Infelizmente, Sr. Ministro, o facto deste Governo ter sumido no início, e eu lembro-me da pergunta que lhe fiz diretamente a si, Sr. Ministro, nessa altura, se não seria a altura e a hora de rever o programa Petit 3+, de rever as prioridades políticas de investimento mesmo ao nível ferroviário e de acomodar nesse programa um programa de investimentos para o transporte ferroviário também de passageiros, para além de transporte de mercadorias, se não seria a hora de fazer essa inversão e essa correção. O Sr. Ministro assumiu nos programas de execução orçamental, quer para 2017, quer para 2018, a continuação do programa Petit 3+, e estamos agora a chegar à conclusão que essas opções foram erradas, não no que se refere à necessidade do investimento em transportes de mercadorias, mas porque, como a manté curta, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe disso melhor do que eu, como a manté curta, há uma série de investimentos em transporte ferroviário de passageiros que têm necessariamente ficado para trás. E mesmo, por exemplo, no caso da Língua de Estoril, e com isto termino, Sr. Língua de Cascais, peço desculpa, e com isto termino, Sr. Ministro, falar em 7 milhões de euros de investimento na Língua de Cascais, quando o projeto de requalificação da Língua de Cascais está orçamentado à volta de 136 milhões de euros, é evidentemente uma gota de água que não vai fazer rigorosamente diferença nenhuma em relação à necessidade estratégica de promover a requalificação integral da linha ferroviária de Cascais. Obrigado.